Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Prancer, rapaziada. É o seguinte, tô de volta com mais gente pra vocês aqui de N6Band Voltage pra, finalmente, falar pra vocês como ficou o Sasuke, né, no caso do Beach Break mais 2. Lembrando que eu fiz uma play com ele pra vocês aqui já, tá, no caso aí, mostrando como que ele ficaria no Beach Break mais 1. E, cara, no Beach Break mais 2 eu achei bem interessante pra vocês aí, cara, eu achei que ele teve um, digamos que um up bem interessante por causa do esquema de tirar a imunidade, né, que ele ganha justamente do Beach Break mais 2, clicando que a gente consegue ver, né. E é um personagem que ele foi mais focado pra assistência, né, galera, querido ou não, foi ser mais focado pra assistência, porém, eu tava aí com o pé atrás dele também, no caso do Suzano, né, que o Suzano não é um frame perfeito, tá ligado? Se você usar o Suzano errado ali, os caras vão conseguir lutar, ou usar alguma skill que for em frame, você vai acabar tomando aquele dano aí sim, entendeu? E, basicamente, agora ele tem esse esquema, então, de tirar 20 segundos de imunidade do inimigo, tá, porque no mais 1 ele tinha apenas o esquema de tirar 4 segundos de imunidade e tomar menos dano também, quando ele tá com a efeito ativa de proteger, violar, e 30% a mais de dano contra o inimigo de defesa, beleza? Agora, no mais 2, então, ele tem esse status aumentado aqui, lembrando que o poder que tá maior causa mais dano, o crítico também tá maior, beleza? O custo do chakra tá menor e também o tempo de carga, é, tá a mesma coisa, beleza? Mas, mesmo assim, cara, esse esquema de tirar 20 segundos de imunidade do inimigo ficou bem interessante, eu fiz uma partida com ele ontem live e eu achei bem legal, rapaziada, se ele dá pra vocês, eu achei bem legal mesmo, tá? Lembrando que ele é um personagem que nem eu queria pra vocês, mais focado pra assistência, né, porém, eu creio que depois que você pegar a mãe dele, fica bem legal que ele tem um combo muito forte, tá ligado? Agora, você pode estar soltando essa carta aqui que ele ganha, digamos que imunidade, né, nessa cartinha aqui, bem interessante, que eu gostei também, ele lança tipo um clone, né, no caso do Boruta ali, e depois transforma e dá um Razenga, né, então é um negócio bem legalzinho aí, leva aqui os efeitos até que interessantes aqui pra HP, né, pra galera mesmo, a Darly também, faz eles invencíveis também, deixa todo mundo invencível, sabe o que eu tenho também, dá imunidade pro personagem, né, é isso mesmo, dá imunidade pro personagem aqui também, no level 8 aumenta ainda mais o tempo de imunidade, pra não tomar debuff, essa daqui é uma carta legal também, que já tira imunidade, no caso só de ser uma 4 estrelas, beleza? Então é um negócio bem legal também pra estar, digamos, trabalhando a vida do inimigo, fora que nega efeito de status também do inimigo, tá ligado? Se tiver com, digamos que evasão alta, recuperação de HP e CP, digamos que até cooldown zerado, tá ligado? Se você acertar, você escuta no inimigo aqui então, no caso se a gente tiver evasão alta, tá ligado? Ele tomou o hit, vai abaixar evasão também e vai começar a tomar os debuffs ali, tá ligado? Então é bem interessante, beleza? Essa cartinha aqui, fora também que ele reduz o dano de CP recebido, né? Tipo assim, quando o inimigo vai roubar a chakra dele, ele toma menos fogo de chakra, tá ligado? Então é um esquema bem interessante pro meta atual aí, porque tem muito pessoal que rouba muito CP na defesa, né? Lembrando que essa própria carta aqui já recupera CP também, beleza? E a Limit Break, né, pra vocês, é uma carta bem interessante, em questão de, digamos, que controle, ela é bem legal quando você consegue acertar o controle, obviamente, entendeu? Porque o Suzano dele ficou um pouquinho arriscado nessa parte, porque nem eu falei pra você aí, cara. Se você errar, digamos que o controle do inimigo conseguir usar alguma skill que fure em frame, ou se não a própria ultimate, cara, ele vai, infelizmente, varar o Suzano e vai te dar o dano ali, tá? Lembrando que mesmo assim, cara, no caso ele tem um esquema de super evasão aqui, que eu até expliquei pra vocês uma vez já, a galera até acaba confundindo, tá ligado? Tipo assim, tem um efeito de super evasão, tá? A galera tava até achando que no caso ele não tomaria mais golpe, tá ligado? Ele soca um teammate e mata o personagem. Porém, esse efeito dele aqui, ele aumenta só por um curto período de tempo, tá ligado? É coisa de um ou dois segundos, tá ligado? Ele fica a evasão muito alta mesmo, tá ligado? Aí você tem muito super evasão, porque a evasão, em caso passada, ela passa a ser enorme, tá ligado? Mas é muito pouco tempo ali. Era muito mais fácil você ter colocado um efeito aqui de evasão enorme o personagem pra ficar um tempo ali. Aí você combava com tudo de evasão, aí ficava bem god, mas, infelizmente, essa super evasão aqui não vai valer a pena, porque mesmo você colocando, digamos que as tudo de evasão com a evasão do personagem, não vai adiantar nada, tá ligado? Porque vai durar apenas coisa de um segundo ali, então, um ou dois segundos vai compensar pra fazer esse investimento nele, beleza? Mas tem ultimate também que posta dano salvado, tá? Porque é um ultimate que tira incibilidade, tá? Em dois segundos do inimigo aí, beleza? Fora que ela estabelece dano na área, porque, cara, eu creio que essa ultimate equipada, tipo assim, um level 8 pra cima, cara, qualquer tatame do jogo você consegue furar. Porque o dano que ele estabelece na área dele ali, né? Que faz aquele, tipo, aquele amateraço, entendeu? Você pode entrar pra dentro do tatame, tá ligado? Furando tatame ou entrando normal mesmo, que você já vai tirar dois segundos de incibilidade, se tiver um Boruto ou algum personagem que, digamos, que usa incibilidade, ele vai tirar essa incibilidade do inimigo, tá ligado? A partir do momento que o cara pisar nesse dano estabelecido, ele vai causar muito dano, cara. Então, nessa parte bem legal. Fora também que ele tem um esquema aqui, no caso adicional, né? Do efeito da Ultimate Axe com o Refill Cheio. Que justamente ele tem um Revive, né? Em um período de tempo ali, então, depois que ele tá bem legal nessa parte. Aqui fala também que vai aumentar o cooldown dos inimigos também, digamos que ignoram a insuidade de imunidade. Então, isso aqui é certo que você vai pegar também, porque até hoje não tem como colocar a existência a esse tipo de Buff, entendeu? Então, nessa parte até que legal. Então, primeiro, ele aumenta o cooldown, no caso, do esquema do inimigo, tá ligado? Fura imensibilidade e também tem um Revive, tá? Então, nessa parte aí, personagem bem interessante, no caso, nesse quesito, beleza? E, basicamente, assim que funciona, então, rapaziada. Cara, como eu falei pra vocês, do mais um com mais dois, eu achei bem interessante. Agora, não tá tão free-to-play assim, tá ligado? Em questão de card, até que tá bem de boaça, as tuzinha também, tá? Um negócio bem padrãozinho aí. Porém, se eu conseguir fazer umas partidas, até que interessante com ele em live. Depois, coloquei ele no mais dois, inclusive, vou deixar espertinho pra vocês, dar uma olhada nesse vídeo aí, tá? Jogando com ele, lembrando que ele tá a bônus, obviamente, lá. Mesmo assim, eu enfrentei o personagem de bônus, enfrentei Naruto Barion, enfrentei o Kawaki. Eu acho que o problema maior dele aqui dentro do jogo atualmente, digamos que é o próprio Sasuke, tá ligado? Você tem que tomar cuidado contra o próprio Sasuke e vai passar um pouquinho de apoio, tá? Usando aqui o Suzano, os dois usando o Suzano, fica até engraçado, né? Tem também o Nado do Barion, que eu acho que é o mais perigoso, e o Kawaki também, porque além de ter, no caso, o Revive da Ultimate X, né? No caso, esse Sasuke aqui. Se você estiver enfrentando o Kawaki e lutar no C, pega o teu Revive, tá ligado? Qualquer personagem que ignora o Revive na defesa, vai ser complicado pra esse Sasuke aqui, tá? Mas, cara, em questão de depois você pegar a Mãe Queen, ele ter um controle bom, e limite o Break pelo menos mais dois, tirando imunidade ao mesmo tempo, cara. Cara, ele, tipo assim, além de tirar isso, da atira imunidade, ele causa muito dano, entendeu? O Suzano aí tem um controle legal. É mais, tipo assim, Suzano usa uma skill, Suzano usa uma skill, tá ligado? E assim por diante, porque o Suzano, se você ficar mantendo ele toda hora ali, vai ter um controle até que legal, papadão, pra você ficar mantendo, no caso, o controle contra inimigo, beleza? Então, basicamente, é isso que funciona, rapadão. Eu queria fazer um vídeo pra vocês, então, falando o que eu tô achando do Sasuke no mais dois, que nem eu falei pra vocês, eu acho que tá bem interessante. Eu teria até coragem de pôr o Ultimate dele, porque eu creio que o Ultimate dele é bem opadona, cara. Pra furar o Tatami, eu creio que não vai ter ninguém que segura. Só tinha uma rim pra trolar ali, tá ligado? Se ela não, digamos que, salvar a galera antes também. Porque até o Boruto, cara, o Boruto que é um processo de meta pra Tatami, porque ele salva a galera do time dele, né? A partir do momento que você fura o Tatami, digamos que ele faz um segundo ou dois segundos de possibilidade, você já vai tirar, então, esse efeito aí com o Ultimate, tá ligado? Os caras vão tomar aquele dano estabelecido ali, conforme você, digamos que, entra rodando lá pra dentro, tá ligado? No caso do Andai, beleza? Do Tatami, no caso. Então, nessa parte eu achei bem legal, então, basicamente, isso pra vocês, tá ligado? Moralzinho, deixar, digamos, com as três partidinhas que eu fiz com ele ali, pra vocês terem as conclusões de vocês aí, tá? Então, eu achei bem interessante e eu creio que, cara, se você deixar bem o Padim, cara, não tiver que mais dois, e começar a focar no personagem e na Ultimate, eu creio que ele fica bem apelão, rapaziada, tá? Porque Ultimate que tira possibilidade no game hoje, eu não gosto bem apelão, tá? Moralzinho, beleza? Então, basicamente, isso funciona, tamo junto com as partidas e é nóis, rapaziada. Valeu! Ai, 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 ai. Vamos lá. Pim, agora eu não Scrape mais dois, ninguém segura, não. Vamos ver. Fiz, toma um otherball pra voar, viu? Já era. Ó. Ele falta dano, a outra que eu falei, só porque eu falei, ai meu Deus do Céu hein, beleza, Lindsey xu, é uma living. A levelão já acabou Caraca, velho Nossa, arrebentou o Momochique Arrebentou o Momochique Lasca Espera aí, calma Caraca, velho Sei não, é o Jackson Pô, sério, é o mesmo, velho Tá da hora, tá da hora, tô gostando Tomei Porcaria, velho Tá vindo mó bem, mano Eu dei o Sasuke meme agora Amaterax Amaterax Opa Ó, acertou Cara, eu joguei no escuro aqui, velho Ih, ó, o Micão Sasuke muito pobre Mas todo mundo joga melhor aqui Ó, sacanagem, velho Que sacanagem, mano Os caras ficam zoando lá pra mim Olha esse Sasuke Os caras falando mal dele Aí, pra você ver, velho Quem quer tirar a nascida do pão lá pra mim? Pera aí O Etavão já fica tocado Ai, meu Deus do céu Nossa, eu, ó Ele tomou seu lamento, cara Não, beleza, beleza É isso que eu queria Só pra testar se a ultimate pega de longe Esse cara, né Beleza Ó o dano da Trapanite É 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 muito bom, velho Sakura-chan Ah, pum Perder pra Sakura é tenso, hein Sem querer tirar ela Mas a gente tirando Ai, ai Sabe o que eu falei aqui, velho Sabe o que eu falei Incrível, né Incrível quanto eu me sinto mais poderoso Vai Ó, pia Aí, ó Ah, bom, homem Sassu tá brabo, velho Tá brabo mesmo, velho Tá brabo, bom, mano Brabo, bom Nossa Nossa, que susto, velho Será que fura o tatame? Ah, pode parar, pode parar, velho O Dancyz O Dancyz Ele sabe o PQF Ele gasta 100% Ele é ligação consciente Falando em gostadinho Caldinha de sorteio Nos lembrinhos Todos a bato Grafa Olha isso aí, velho Olha isso aí, mano Olha lá, pô Pim, imagina essa ultimate upada, velho Agora, pelo menos que o mid-break mais dois Não posso falar pra vocês, cara Esse rapazinho aqui ficou bom, viu Sem querer zoar Só que aquele negócio Quem vai tirar no mid-break demais dois? Esse aqui Aí que já tá complicando o rolê, entendeu? Tomou? Ih, magrão, velho Beleza Beleza Opa Amateras 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 Vou ter que cutar que eu tô enxergando o cara, velho Que porcaria Ah, interessante também Parece que é minha marca também Beleza O Suzano é muito lento, né, velho Porcaria Porcaria Foda Foda Vou morrer, velho Cara, olha que você vê a TV que o Suzano não pega Uh, tava com revinha de boa Que aí, velho? Aí, ó Uh, gelê agora Moleque de boa Pô, se é malandra Você é malandra, hein Que esse cara, né? Beleza Aí já ia xingar Eu ia achar ruim com o cara de novo Aí com o Sazen Coitado, mano Tá vendo? Tá vendo? É, tá vendo? Bora Toma esse dia, ó Seu bicho Agora eu tenho revivo Pra quebrar tua cara Pô Tem que andar no tubarão Na fila do pão, rapaziada Cadê você, filho? Voltar mesmo? Fiz, cara, né? Agora eu tô morto Agora eu tô morto Se tiver limite mais Eu tô lascado na mão dele, velho Ó, amantei o cuidado Desse fio dele Sai fora Eu tenho que repuxar Só pra lembrar também, viu? Ixi, meu Deus do céu Caraca Ó, louco Ó, fi Perde a evasão pra nós Tô ferrado na mão dele Esse é o Naruto Tá filho do pão, velho Esse aí é o Naruto Tá filho do pão Esse lixo Tá sossego pra gente Pode ficar pra nós, velho Ó Não vai cair não, né? Aí na hora que ele perde a evasão Ele vem de novo, velho Tem condições que não, velho Ah, eu vou te quebrar o C Vou te lascar o C pra trás Eu quero nem saber, filho Ó Vem pro palhaço Ó, é o seguinte Curte Ei, mas não, filho Vai de novo Mais uma tentativa, vai Vai Ah, mentirou, velho Achei que ia derrubar os caras Vem pro palhaço 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 Obrigado.